Boa tarde, o Londrina hoje apresenta o zagueiro Matheus Mancini, ele vem de empréstimo do Atlético Mineiro até o final do ano. Seu contrato será publicado hoje no BID, onde já terá condição de jogo para amanhã. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado. Matheus, queria ser um dia bem-vindo, né? Obrigado. Os dois últimos reforços que chegaram foram apresentados no dia e no outro já jogaram. Igor Lente e o zagueiro. Está com essa expectativa também? Está pronto para jogar? Sim, estou pronto para jogar, para ajudar principalmente, mas aí cabe ao professor Fonseca e estou à disposição. Seja no banco, seja para ajudar, de todas as formas. Você vinha treinando, Matheus? Como está a sua carreira? Sim, vinha treinando, normal, desde o começo do ano. Matheus, você normalmente... o zagueiro hoje normalmente joga nos dois lados, mas você é canhoto, né? Sim. Então, normalmente você joga pelo lado esquerdo e fala que o zagueiro é normal? Sim, mais pelo lado esquerdo, pelo lado direito seria só para quebrar um galho, mas preferência é sempre pelo lado esquerdo. Qual a sua característica principal? Você é mais um ponto a um, um ponto a um, um ponto a um, um centro avanço, por exemplo? Ou você está jogando mais, mais velocidade? Sim, eu sou um zagueiro que gosta de me posicionar bem, me posiciono bem, gosta de sair jogando e tem um bom tempo de bola. Gosto aéreo? Sim, bom tempo de bola aéreo. Tanto defensivo, principalmente defensivo. E a risco do ataque, Matheus, também, de vez em quando? Gosto de meter bola na rede? Olha, eu, na base, eu sempre gostei, viu? Mas no profissional ainda não consegui fazer nenhum gol, não. Quem sabe amanhã contra o Macaca? Tomara. O que o Londrina, Matheus, o que te atraiu aqui na proposta? Olha, é um clube que sempre tive boas referências, um clube com uma estrutura excelente. E, principalmente, nos últimos anos, tem feito excelentes campanhas do acesso para a Série B e as duas últimas Série Bs batendo na trave para subir. Então, é um time que tem uma estrutura muito boa, diretoria moderna, que pensa moderno e tem tudo para bregar para subir. Matheus, embora tenha batido na trave esses dois últimos anos, você chega em um período complicado do time, foram quatro treinadores já esse ano. É mais fácil ou mais difícil chegar um jogador novo, chegar num elenco que está passando por uma fase como essa, para, sei lá, de repente já ter uma oportunidade? O que você acha? Não, eu creio que vai... depende do momento do time, depende do jogador. Tem jogadores que chegam em clubes que estão estruturados, mas conseguem jogar. Outros que chegam em clubes que estão em momentos de oscilação e, mesmo assim, vão bem. Eu creio que é individual de cada um. Creio que o Londrina está... viveu um momento de oscilação, mas que tem tudo para só subir, para alçar voos maiores. E essa situação de chegar sem muito tempo para treinar, com pouco tempo para se ambientar, porque tem jogo atrás de jogo, o time precisando de resultado, é mais complicado para se adaptar? Sim, mas ali é tudo superado na fala, na conversa. Quanto mais conversa dentro de campo, entrosa mais rápido. Esse é o meu ponto de vista. O que você sentiu do ambiente aí nesses poucos dias que você está no clube? O ambiente é muito bom. O pessoal recepcionou muito bem e o pessoal acolheu muito bem. Você já tinha jogado com algum atleta que compõe o evento do Londrina hoje? Já, joguei com o Lucas Costa e com o Moisés, os dois no sub-20 do Grêmio. Você é um jogador muito jovem, de um nome muito forte, um nome muito forte, Mancini, seu pai, treinador. Essa responsabilidade, normalmente, exerce uma pressão? Como é que você lida com isso? Não. Eu tento separar bem as coisas, tanto é que eu nunca trabalhei com meu pai e nós somos pessoas diferentes. Ele, na parte dele, como treinador e tal, mas eu tento ao máximo evitar isso, não envolver, porque eu tento seguir o meu caminho, o meu trabalho e fazer as coisas pela minha cabeça. Mas o teu pai é um cara que te inspirou e te incentivou a seguir esse mundo da bola? Sim, desde pequeno acompanhei ele, fui muito aos treinos dele e sempre foi uma inspiração. Dentro do futebol, qual foi o momento mais emocionante que você já viveu na sua carreira até hoje? Na minha carreira? Bom, eu fui campeão da Série D com o Botafogo, de Ribeirão, e foi uma sensação muito boa, porque era um time que, no final, superou todas as diversidades com a União. E é uma coisa que eu levo comigo, que a União supera tudo. Uma decepção. Decepção? Bom, eu creio que, graças a Deus, eu tenho muito mais coisas positivas na minha carreira do que negativas. E no estilo de jogo que você colocou aqui, características, esquema tático, você está apto, de repente, também a jogar com três lagueiros? Qual a função que você mais gosta de exercer? Que estilo de jogo, que características você prefere dentro do campo? Cara, eu já joguei de todas as formas, já joguei com três lagueiros, já joguei aberto, como lateral esquerdo, já joguei até de volante em algumas ocasiões. E, como eu falei, eu estou para ajudar, eu não ligo muito para isso, de... Ah, não, eu só gosto de jogar em determinada posição, em determinada função. Eu gosto de poder ajudar, contribuir, independente de como for. Ah, não, eu só gosto de jogar em determinada posição.